Olá, meus queridões, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje com o meu aluno de acordeon, Gabriel, que vai apresentar a música Quilômetro 11. Antes da gente iniciar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e já comenta aqui abaixo de qual cidade e horário você está nos assistindo. Assim, o YouTube reconhece que o nosso conteúdo é top e ele envia para mais pessoas. Tá certo? Agora sim, bora para o vídeo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.